E você, Matheus Oliveira? Boa tarde. Boa noite. Obrigado pelas palavras, meu querido Luiz Fortes. É isso, esse sentimento de ajudar o próximo é importante. Luiz, vamos trazer uma informação aqui que vem lá da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Um homem identificado como Jânio Rodrigues Ferreira, de 45 anos, também conhecido como Ratão, ele foi executado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. O vídeo que foi divulgado é possível observar que o homem estava reunindo em uma mesa com outras pessoas na praça de alimentação quando um atirador de camisa azul chega, saca a arma e dispara contra a vítima que morreu no local. Segundo informações da polícia, o homem foi alvejado com pelo menos três disparos. Dois tiros atingiram a cabeça do Jânio, enquanto o outro tiro atingiu o abdômen. A vítima faleceu na mesma hora. O assassino conseguiu empreender fuga. O ocorrido foi contabilizado ali e será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestro e será um dos objetos, será responsável por essa investigação. O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal após a perícia que foi realizada lá nesse estabelecimento na cidade de Manaus, Luiz. Olha, é uma situação em que não corre o risco só os amigos, mas quem estava no entorno ali, quem estava perto, poderia também ter sobrado uma bala perdida. Você vê o corre-corre, o desespero das pessoas na hora em que acontece o crime. O negócio... Esse garçom ali, ele não soltou a mesa de jeito nenhum, né? Pois é, o garçom... Ele correu com a mesa na mão, né? Correu com a mesa na mão. Eu tinha largado a mesa no chão. Olha, lá vem ele, ó. Ó, tá vendo lá? Na hora que acontece o crime... Bala, 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 o cara vem com a mesa, numa boa, tranquilo. E ele não soltou, não? Solta não, meu amigo, isso aí... E ele, é que tá certo, porque ele tá cuidando do patrimônio dele, né? De onde ele trabalha. É verdade. Mas é uma situação em que dá medo. Você, às vezes, tá em um local, vai ser agora, ó. Vai ser agora. A moto chegou, aí ele vai descer da moto ali e vai sapecar bala. Aí o garçom vem com a mesa... Agora vai acontecer, ó, e bala, o garçom sai correndo com a mesa. Ah, rapaz, eu tinha largado essa mesa no chão, tinha ido embora na mesma hora. Um desespero desse danado, é doido. É maluco, mas teve gente que ficou lá na mesa também, continuou. Tentando se proteger, né, Lúcio? Tentando se proteger. Teve gente que ficou sentado lá numa boa, não saiu não, né? Mateusão, você vai ficar até o final do programa hoje, Mateus? Daqui a pouco eu volto.